Faço um convite para pensar na sua área amorosa, a área do coração. Se você já é casada, se você já tem um relacionamento estável, será que você está cuidando dele? Às vezes a gente espera muito que o outro faça por nós, né? Ah, é porque ele não me dá atenção. Ah, porque ele não tem paciência comigo. Ah, porque ele só pensa em trabalhar. Ou então, ah, porque ele fica aqui gesticulando do outro lado da câmera. Que eu faço tudo isso com ele e não é verdade. Ele é ingrato. Mas às vezes eu também. Deixa como você... A gente se deixa levar pela rotina. E daí, de repente, você deixar um bilhete de bom dia, de tô com saudade, Mandar uma mensagem no meio do dia, como quem não quer nada. Lembrar de um momento especial, mandar uma música de vocês dois. Fazer esse cultivo do dia a dia no relacionamento é extremamente importante. É importante que quando a gente se sente carente, ao invés de a gente cobrar do outro, A gente dê... Existe uma coisa essencial, uma coisa assim, de uma força incrível que chama o poder da reciprocidade. Toda vez que você dá, você recebe em volta. Você recebe de volta. Então, a gente às vezes cobra demais, a gente pede demais, a gente exige demais. E dá de menos. Porque tá carente, porque tá ansiosa, por N motivos. Mas revisite o seu comportamento no seu relacionamento também. E veja, de repente, você também não está regando direitinho a sua planta. E vai aí uma sugestão pra você também dar atenção pra essa área. E se você não tem um amor e tá procurando um amor, Será que você se ama antes de amar alguém? Será que você olha no espelho todo dia e fala Nossa, você é linda, você é inteligente, você é poderosa. Eu amo você. Você é importante pra mim. É você mesmo que sou eu. Você faz isso por você?